Criatividade é algo muito difícil de se ter e é por isso que a gente tem tantas sequências no mundo dos games e no mundo dos jogos E também é isso mesmo, é por isso que a gente está repetindo essa piada lá do vídeo do Playstation 4 Porque essa aqui é uma sequência daquele vídeo, esses são os 5 jogos que nós queremos sequências no Xbox One Começamos a nossa lista com Rayman Legends O jogo que retornou os jogos de plataforma em 2D à sua grande essência, à sua grande alma E além disso, ainda fez com que eles fossem levados a um patamar quase de nível artístico supremo que tem neste jogo Cara, o gameplay é sensacional, a arte é sensacional e eu acho que ninguém ficaria triste se saísse mais uma continuação O Legends é o segundo da franquia, o primeiro foi o Origins Então se saísse um terceiro para a gente fechar essa trilogia, eu acho que seria espetacular E é um jogo que é aquele negócio, nunca é demais você ter outras fases para jogar aí com esse gameplay e essa arte fantástica de Rayman O próximo jogo da lista é um clássico dos jogos de ninja É ele, Tenchu Z Tenchu no geral é uma franquia bem antiga, começou lá no Playstation 1, cara E foi uma das franquias que definiu o modo de jogo que você vai nas surdinas Você vai lá no escurinho, tentando eliminar os seus inimigos do jeito silencioso Foi com Tenchu que começou esse estilo de gameplay, cara E com certeza a gente precisa de uma sequência, faz tempo que não tem O último foi esse que vocês estão vendo aí, é o Tenchu Z, que saiu exclusivamente para o Xbox 360, cara E, cara, a gente precisa muito disso, a gente teve bastante Splinter Cell, bastante outros jogos aí que são meio na surdina Mas o líder, o gênio, o cara que encabeçou tudo foi Tenchu E faz muito tempo que a gente não tem um jogo dessa franquia que com certeza merece o retorno Temos rumores que talvez venha aí, mas como ainda são rumores, vou colocá-lo aqui na lista Por favor, venha sequência de Tenchu Futebol é algo que todo brasileiro ama e todo brasileiro também ama FIFA Street É isso aí, a série que faz com que a gente jogue o futebol mais divertido que existe Que é o futebol sem regras, vale porrada, vale drible, vale tudo nesse futebol, cara É espetacular e faz muito tempo que não é lançado um jogo do FIFA Street O último foi lá, no Xbox 360 também, cara Era sensacional E a EA, não sei porquê, não faz uma continuação para a nova geração, para o Xbox One Eu estou esperando há muito tempo isso Mas não vem, sempre vem rumores, mas nunca vem a confirmação Então, vamos logo, EA Por favor, lança FIFA Street Lança FIFA Street, EA Até agora só tiveram jogos aí com franquias já muito antigas aqui nesta lista Mas agora nós vamos para uma franquia que surgiu aqui no Xbox One E é ela, Sunset Overdrive Na minha opinião, um dos jogos mais divertidos que saiu dessa nova franquia de videogames, cara O gameplay dele é fantástico, é divertido, é rápido, é maluco O jogo é engraçado, cara, e é espetacular É um dos poucos jogos que eu vejo que foram uma franquia nova que surgiu Que foi muito bem-vinda aqui no Xbox One, cara Se você ainda não pegou, pegue esse Mas eu estou esperando demais por uma sequência Para melhorar ainda em cima desse jogo já tão divertido Que saiu aí no Xbox One Então, com certeza, estou esperando uma sequência de Sunset Overdrive Vai ser sensacional, eu espero com certeza Para finalizar essa lista com terror e sombras Não poderia faltar Alan Wake Um dos poucos verdadeiros jogos de terror que temos no mundo dos games Alan Wake foi uma franquia excepcional lá do Xbox 360 Infelizmente, a gente só teve um jogo dessa franquia Não teve mais continuidade Já fazem anos aí A gente espera para sair alguma coisa Mas a gente não tem nem sinal de que sairá alguma coisa Saiu ainda aquela DLC, né Na própria mesma época da franquia lá Que é mais ou menos uma sequência Entre aspas Mas o que a gente quer mesmo é uma continuação Tanto da história quanto do gameplay sensacional que era de Alan Wake Cara, é um jogo que realmente eu acho que faz muita falta E que seria muito bem-vindo se voltasse com uma sequência aqui Nos novos consoles Principalmente com os gráficos espetaculares que a gente está conseguindo ter Hoje em dia Eu acho que o jogo seria beneficiado demais Com essa nova roupagem Com esses novos motores gráficos que a gente tem nos jogos Esses foram os 5 jogos que a gente espera ver sequência no Xbox One Mas e você? Quais jogos você quer ver sequência no Xbox One? Que a gente não comentou aqui Deixa aí nos comentários A gente quer saber a opinião de vocês Também não esqueça de deixar aquele joinha maroto aqui Para ajudar o nosso canal na divulgação E também não esqueça de se inscrever nas redes sociais Aí da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também Um beijo E aí Amém.